Hoje eu vou te ensinar a fazer risoto low carb. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site também. E hoje eu quero te ensinar como fazer esse risoto low carb que é super fácil, super gostoso e vai agradar a maioria dos paladares. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Vamos para a receita. Então fazer o nosso risoto low carb é muito fácil. A gente vai precisar de uma panela. Aqui eu tenho 400 gramas de arroz de couve-flor. É aquele mesmo arroz de couve-flor que eu ensinei a fazer num vídeo passado. O link está aqui na descrição e no card no canto da tela também. A gente vai adicionar esse arroz em uma panela. Esse é o primeiro passo. Esse arroz, perceba que ele já está temperado, né? Está com cúrcuma, páprica, enfim, vários temperos que eu gosto. Já está com alho e cebola. Já foi devidamente refogado e está muito gostoso. Você aprende a fazer nesse vídeo que eu falei. A gente vai ligar aqui a panela, vamos aquecer esse arroz um pouquinho. A esse arroz nós iremos acrescentar 200 gramas de frango desfiado. O frango não precisa estar temperado porque a gente vai temperar agora se precisar, porque o arroz já está temperado. Vamos misturar um pouco. Se você achar que é pouco frango, você pode adicionar mais. Não tem nenhum problema. E a gente já vai ver se é pouco ou se não é. Agora eu adicionei um pouquinho mais de frango, porque eu achei que estava pouco. E eu tinha bastante frango desfiado aqui. Misturei um pouco. E agora a gente vai utilizar o terceiro ingrediente do nosso risoto. Se a gente considerar o arroz como um ingrediente só. Que é o requeijão que eu ensinei a fazer num vídeo de duas semanas atrás. É um requeijão caseiro, super fácil de fazer. Aqui tem 200 gramas. Mas se você não quiser fazer esse requeijão, você pode simplesmente usar um requeijão do mercado mesmo. Só se certifique dele não ter nem maltodextrina e nem amido adicionado. Só olhar os ingredientes. Eu pus 200 gramas aqui, que equivale a um pote de requeijão. Daqueles padrões que vendem no mercado. Aí a gente vai misturar ele. Depois de misturar bem, é só acertar o sal e o tempero. E claro, se você achar que tá seco e precisa de mais requeijão, é só colocar um pouquinho mais. A gente já vai descobrir se essa medida que eu coloquei aqui tá boa ou se precisa de mais. Eu acho que tá bom. Pronto, agora eu já acertei o sal. Já coloquei um pouquinho mais de tempero. E eu vou servir, experimentar e dizer pra você o que eu achei. Vamos lá. Então como você viu, fazer esse risoto é super fácil. E é tão fácil quanto adquirir o nosso novo livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Que tá com frete grátis. Tá aqui no primeiro link da descrição. Dentro dele você vai encontrar todos os tipos de receita. Café da manhã, almoço, lanches, jantar, drinks. Todas com foto e quantidade de carboidratos. Tá certo? Vamos voltar pra receita aqui. Então fazer essa receita é muito fácil, como você viu. É claro que você tem que previamente ter feito o arroz de couve-flor e o requeijão. Ou comprar o requeijão, é claro. E também você pode variar. Não precisa ser com frango, pode ser com cogumelos ou com carne moída. Apesar que eu nunca vi risoto com carne moída. Mas vale a pena. E eu vou experimentar agora. Ficou bem molhadinho. Nossa, que é uma delícia. Nossa, combinou demais. O arroz de couve-flor com o requeijão e o frango. Recomendo muito que você faça, porque ficou realmente muito gostoso. Aqui do lado tem um outro vídeo que o Guilherme fez, que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho pra se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito no canal, mas não quer comprar o nosso livro, você pode ser um dos nossos patrocinadores. Basta clicar aqui no botão de Join, que tá aqui embaixo do vídeo também. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.